Olá pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Vamos mostrar para vocês esta van muito completa em top de linha. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar, você já está inscrito, não custa nada, é bem rapidinho e também deixa um like nos vídeos, também é muito importante aqui para nós, tá bom? É isso aí, vamos lá então para o vídeo de hoje. Esta Sprinter está à venda, olha só, no detalhe para você, hein? Tem esse todo bem grande na lateral do veículo e também uma cozinha externa completa, como vocês podem ver na imagem aí. Tem essa mesa também que o pessoal fez aí, fogão, pia, tudo na tulha, né? Pode guardar, fica aí muito bom. Estamos falando, pessoal, de uma Sprinter, exatamente, Sprinter 515, é a BIG, né? 2016, é o ano do veículo e esse veículo está com 128 mil quilômetros rodados, completamente revisada, segundo o anunciante e também já está documentada para motorhome. Documentada para seis pessoas aí no documento, então é um veículo aí top de linha, hein? Rodado duplo na traseira, como vocês podem ver, motor a diesel, CNHB, a mesma de carro, então isso também é muito interessante. Placa solar de 430 watts, controlador, três baterias estacionárias de 220 amperes, então tem bastante autonomia de energia também na estrada. Um veículo bem completo, né? Olha só no detalhe melhor para você ter uma ideia dessa parte externa do veículo, né? Já já vamos mostrar para vocês também todos os detalhes internos dessa van, dessa Sprinter 515, que está à venda, proprietário, então está vendendo já já, vou passar também o valor que ele está pedindo e o contato dele vai estar na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Então fica aí no vídeo até o final e depois se você quiser tirar mais algumas dúvidas ou negociar com o proprietário, o contato dele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e junto também tem guia completo de como construir seu motorhome, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição também para vocês. Aí está essa parte externa, né? A parte de trás do veículo, nessa parte de baixo então tem o aquecedor de passagem, então você também tem água quente dentro do motorhome e a parte de cima então é a cama principal aí deste veículo, deste motorhome, olha só um detalhe mais próximo para você ter uma ideia e ainda sobra bastante espaço, né? Nessa parte de baixo para você poder guardar suas coisas aí tranquilamente, tá bom? Veículo aí, muito bonito mesmo, a montagem muito boa, ar-condicionado de fábrica, né? tem um no quarto e outro na cabine do veículo pneus, freios, tudo novo, segundo o anunciante, né? o veículo aí está bem preparado para viajar o todo mede 4,5m por 3,5m tem um rack também personalizado com o deck na parte de cima do veículo tem Smart TV também de 24 polegadas detalhe dos pneus, para você ter também uma ideia, pneus novos, né? Como a gente pode ver o veículo foi montado 100% e compensado naval sistema de segurança de gases, tem câmera de ré, faróis de milha quatro câmeras de segurança, os bancos são giratórios também veículo muito bom, olha só a cozinha externa, fogãozinho de uma boca, tem a pia ali, uma torneira também muito bom, para quem usa bastante nessa parte externa, acampando, então também fica muito melhor, né? tem essa cozinha também externa e a parte interna, olha só no detalhe muito bonita, hein? bastante armários aéreos, o pessoal fez toda essa lateral em armários aéreos uma cozinha top de olhinha uma cozinha bem grande mesmo com fogão, com forno, né? tem essa bancada, pia com a torneira, com água quente iluminação em LED o pessoal fez uma pintura muito bacana a iluminação também e os detalhes desse veículo realmente muito bem feitos olha só a parte da sala e cozinha tem esse sofá bem grande que vira uma cama também os dois bancos são giratórios como a gente pode observar e também janela com blackout e tela mosquiteira uma janela bem grande na sala, olha só no detalhe e também acima os armários aéreos bastante espaço é um veículo muito bem projetado iluminação muito bonita também olha só como fica na parte noturna, né? de noite o corredor ainda ficou bem amplo também e uma TV também ali na sala pra quem gosta, né? de assistir TV tá aí também equipado com este aparelho aí no motorhome uma casa muito boa mesmo top de linha montagem muito bem feita, né? acabamento de qualidade neste veículo também tem climatizador como vocês podem ver ali fica bem em frente ao banheiro ali nessa parte do corredor, né? então também ajuda bastante nos dias de mais calor climatizador 12 volts você pode tocar o climatizador tranquilamente com a placa solar, né? o veículo que está à venda já vou passar pra vocês o valor vou deixar todo o descritivo também aqui embaixo na descrição pra vocês tem bomba d'água também com pressurizador tem caixa de água de 250 litros potável caixa de água cinza de 100 litros e caixa de água negra de 70 litros o veículo realmente muito bom, né? gostei bastante dessa montagem depois você já deixa aí nos comentários também se você gostou deste veículo dessa montagem como está aí realmente as cores combinando também é um veículo já um pouco maior é uma van extra longa, né? teto alto rodado duplo na traseira um veículo aí pronto para viajar o controle aí dos painéis todos, né? também fica nessa parte de cima da cozinha então um veículo bem equipado tudo muito bem feito com bastante conforto e segurança que é o mais importante também tem a geladeira pessoal também uma geladeira bem grande de 127 litros fogão é o Venax com forno uma cama também muito confortável tem janelas nas duas laterais todas com blackout e tela mosquiteira também olha só no detalhe para você e o valor que o proprietário então está pedindo para este veículo já vai aparecer na tela para você 420 mil reais essa é a pedida então para este motorhome como vocês viram muito bom o motorhome pronto, né? para viajar um veículo realmente muito bem montado o banheiro é um vaso náutico aquecedor de passagem é da Lorenzetti e o aquecedor de toalhas também que tem no banheiro banheiro também muito bom pronto aí para você usar e sem precisar se preocupar em procurar banheiro na estrada tem aí um banheiro muito bom completo neste motorhome tá bom? espero que vocês tenham gostado não se esqueça se inscreva no canal deixe um like e também deixe um comentário se você gostou do veículo e do valor que está justo para este tipo de veículo tá bom? um grande abraço para vocês tchau, tchau 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 tchau